Em um mundo cada vez mais competitivo, está na hora de otimizar a comunicação da sua empresa através da sua marca. Uma marca de caderninhos chiques com capa preta questionou uma blogueira de estar usando o seu próprio nome, sua própria marca, a marca desse caderninho, num blog, no seu blog. E ela foi lá e interpelou essa blogueira dizendo que ela não poderia usar a marca porque era uma marca registrada. Eu estou querendo dizer que é muito simples, é só você não cometer estupidez, pequenos atos como esse que você proibir uma pessoa de usar a sua marca, que é o sonho de toda marca hoje em dia, ela ser apropriada, ela ser utilizada. E nesse caso estava sendo utilizada inclusive num contexto positivo, que é o sonho ainda maior de todas as marcas. Uma comunicação que o autor chama de OCA, sem consistência, sem propósito e sem estar conectada com a verdade da marca, pode causar danos irreparáveis aos seus negócios. Por isso o publicitário Raul Santelena escreveu o livro Truth Telling. Ele é professor de estratégia de marcas da Miami Ed School e da ISPM e é um especialista no assunto. O Truth Telling foi o nome que eu encontrei, uma nomenclatura para essa filosofia. Eu trato o livro até como uma filosofia, tem gente que diz que é uma estratégia de postura e de comunicação, mas é um nome que eu desenvolvi, que eu criei, para dar um label, para dar uma explicação a essa nova postura que as marcas estão sendo demandadas das pessoas, dessa nova horda de consumidores que cada vez mais demandam das marcas uma postura mais humana, mais próxima, mais empática, mais verdadeira. E a essa exigência das pessoas eu dei esse nome de postura Truth Telling. Então as marcas precisam ter na sua narrativa de marca, por isso o Telling aí, na sua proposta de valor, não somente na sua narrativa, mas na sua proposta de valor e nas suas atitudes, elas precisam ter uma atitude Truth Telling, uma atitude que seja autêntica e coerente com a sua verdade de marca. Então daí nasceu o nome Truth Telling, que meio que resume tudo isso, toda essa energia. Eu sou Gustavo Carriconde e o ResumoCast está começando agora! Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast, com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O livro Truth Telling foi publicado em 2018. O autor é o especialista em marketing e propaganda Raul Santa Helena. Seu objetivo nessa obra é mostrar caminhos para que as marcas consigam conquistar a empatia, a admiração, respeito e confiança das pessoas, atuando de forma autêntica e verdadeira. O maior problema, pensando aqui, que ele resolve é o fim da buchitagem. O fim do que eu chamo no livro de buchetelling. Se eu conseguir que esse livro inspire os gestores de marca, gestores de comunicação, agências, todos os players do nosso mercado a pensarem duas vezes antes de colocar um buchite na rua, eu já vou estar muito feliz. Então o livro, de certo modo, ele dá o caminho das pedras. Primeiro ele inspira muito, com muito conteúdo, com muitos cases, com muitas teorias. Ele inspira muito a você seguir o caminho da autenticidade, da verdade, da coerência entre o que você diz, o que você é e o que você faz. Então o problema maior que ele busca resolver é o fim da buchitagem. É realmente encontrar novas formas de se relacionar com as pessoas, de gerir essa relação entre marcas, produtos e pessoas, de tratar as pessoas de uma forma empática, mais próxima, considerar as pessoas como o principal asset da sua marca, o principal público da sua empresa. Então eu acho que se o livro se propuser e conseguir tocar o coração de um empreendedor que seja, de um gestor de marca, eu já vou estar profundamente feliz. Porque esse é o grande problema que eu acredito que a gente precisa resolver no nosso mercado. Mas qual é o significado de buchitagem? Olha, buchitagem, eu gosto muito de criar a palavra, de criar termo e tal. Muitos em inglês eu tenho esse vício que eu não nego, que é hoje muito criticado, mas enfim, esse sou eu, com meus defeitos e meus problemas. Mas buchitagem é uma adaptação do bullshit para o português, do bullshit telling para o português, mas que significa basicamente uma comunicação oca, uma comunicação, uma mensagem, uma forma de dialogar e de se apresentar para o mundo pouca, vazia, cheia de subterfúgios, cheia de blá, 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 de coisas que as pessoas não estão mais tolerando. Eu costumo dizer que o Truth Raider, que o radar de captação, de identificação, de bullshit das pessoas, está cada vez mais apurado, está cada vez mais sensível. As pessoas têm desenvolvido esse radar hoje. Por quê? Porque cada pessoa hoje é um veículo de mídia, cada pessoa hoje é uma voz e gere audiência proprietária, cada pessoa hoje sabe o valor de um like, cada pessoa hoje pensa em cada palavra dos seus posts, então cada pessoa hoje sabe o que é gerir uma comunicação. A gente tem discernimento cada vez maior para avaliar quando uma marca está dizendo a verdade, está sendo autêntica, e quando uma marca está enchendo a cabeça dela de blá, 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 interrompendo a vida dela para entregar uma mensagem oca, vazia, superficial, que não é profunda, que não é verdadeira, íntima. Então isso, as pessoas estão sem cada vez mais um discernimento de perceber esse tipo de atitude vazia, que é a bullshitagem, que é a tradução que eu dou para essa atitude oca e vazia. Essas marcas que continuarem optando por bullshitagem, elas só encontrarão carteiras igual vazias pelo caminho, as pessoas não vão mais optar de investir o seu dinheiro em marcas ocas. Está cada vez mais claro que as pessoas, especialmente as novas gerações, e claro que aqui no Brasil a gente está falando de classes também mais elevadas, enfim, é um processo ainda em curso, mas cada vez mais as pessoas vão pensar antes de investir o seu dinheiro, porque elas entendem que cada centavo, cada real investido, cada dólar investido numa marca, num produto, num serviço, é um voto a favor daquelas crenças e valores que aquela marca representa e se aquelas crenças e valores têm um pouco o que é dito. Então cada compra é um voto a favor dessa crença, desse valor daquela marca. Então é isso, bullshitagem basicamente é isso. A verdade inspira, fideliza, envolve e, claro, vende mais. Lembre-se que o futuro será formado por marcas e produtos que já tenham comunicação e propósito nativamente embedados em seus modelos de negócio desde a sua concepção embrionária. Logo na abertura do livro, eu pensei que eu precisava mergulhar a fundo nesse conceito de verdade, nessa conceitualização do que é verdade ao longo da história da humanidade. Então convido o leitor a ter comigo uma grande viagem secular pelas muitas concepções da verdade ao longo da história da humanidade. Talvez esse seja um dos conceitos, um desses conceitos mais debatidos e indefiníveis da história. Não tem uma definição única e verdadeira do que é verdade. Então eu vou desde, se não me engano, desde Aristóteles, ali em 380 antes de Cristo, sei lá, que afirmou que a verdade é relativa, que é a forma que cada pessoa enxerga o mundo é a sua verdade, seria a verdade para ele, na visão dele. Algo que o Nietzsche, 2 mil anos, um pouco mais de 2 mil anos depois, veio concordar com ele, dizendo uma frase que eu acho sintética e genial, que o Nietzsche afirma que a verdade é um ponto de vista. A verdade é uma perspectiva, ela é relativa, ela é segundo o próprio ponto de vista de cada pessoa, cada um tem a sua verdade, a sua visão de mundo. Então isso é muito desafiador, as marcas, considerar essas múltiplas perspectivas das pessoas, as múltiplas verdades das pessoas e encaixar a sua comunicação e a sua presença no mundo a cada uma dessas visões. E hoje em dia ainda tem a questão dos bolsões de opinião, das bolhas de opinião, que contaminam, influenciam essa verdade de cada um. Então, enfim, isso daí daria um podcast inteiro só sobre esse assunto aí. E aí eu vou passeando com o Descartes, o Rousseau, tem dois autores que eu gosto muito, o Baudrillard e o Debord, relativamente contemporâneos, embora sejam lá da década de 30, mas eles têm uma mensagem que é muito contemporânea até hoje. O Baudrillard inspirou o Matrix, inclusive eu tenho uma frase do Morpheus no livro que eu gosto muito. Então, e o Debord também, com aquela coisa que ele afirmou que a gente estaria começando a viver num mundo realmente invertido, onde o verdadeiro é um momento do falso, entendeu? Então é uma visão muito sofisticada do que seria verdade, que não é tão simples de definir o deboche, que você, essa provocação de que, na verdade, o que é verdadeiro nesse mundo que a gente vive hoje, o mundo de ilusões, o mundo de camadas superficiais, o verdadeiro é só o momento do falso. Consumidores inteligentes. Quem nunca se sentiu frustrado com a empresa de telefonia ou de internet por causa de problemas com a qualidade do sinal? Ou com o banco por causa de uma cobrança indevida? Quem nunca se decepcionou com o atendimento daquele restaurante do qual esperava tanto? Ou ficou pé da vida com aquele hotel que tinha fotos tão bonitas no site, mas a realidade era totalmente diferente? Quem nunca se sentiu enganado ao comprar um produto que parecia bem mais eficiente na propaganda? Há uma onda de sentimentos aflorando por todos os lados, exigindo que as instituições deixem de lado blá 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 e passem a jogar aberto, colocando as cartas na mesa. O fim definitivo da era da inocência no marketing já foi decretado. Não existe mais bobo. 76% das pessoas não acreditam no que as marcas falam na publicidade. São pessoas que, juntas, vêm se revoltando cada vez mais publicamente e com muito mais facilidade quando percebem qualquer tentativa de serem enganadas ou passadas para trás. O consumidor está mais consciente do que nunca dos seus direitos e poder de voz. Eu acho realmente incrível esse poder do coletivo. Mais do que a inteligência coletiva, mas a verdade coletiva. A verdade construída pelas mãos da maioria, pelas mãos da massa, das pessoas. Essa maioria que já foi silenciosa, mas hoje tem um poder de voz nas mãos. E esse poder de voz é usado para compartilhar a verdade e para desconstruir o discurso vazio e o discurso invernizado das corporações, das empresas e tal. E aí um exemplo superlegal do TripAdvisor, na verdade vários dos negócios que a gente admira hoje, o TripAdvisor é um deles, o Airbnb, o Uber, todos são negócios que são baseados na confiança mútua entre pessoas iguais, entre pares. É a confiança entre eu e você. É a confiança entre quem aluga um apartamento e quem ocupa esse apartamento. Você jamais entraria num carro às duas horas da manhã, há 10 anos atrás, se você não tivesse um sistema de reputação bilateral entre duas pessoas. E é esse sistema, essa nova moeda social, esse novo protocolo digital, esse novo protocolo social que rege esses negócios. Esses negócios só são bem-sucedidos por causa disso. Então é maravilhoso. No caso do TripAdvisor, que é um caso que eu retratei no livro, porque foi um dos primeiros, um dos precursores a explorarem essa potência e todas essas possibilidades do CrowdTruth. E é muito legal porque é um caso de um negócio, acho que grande parte dos negócios surgem de um problema que alguém viveu. O empreendedor, na verdade, é um resolvedor de problema na sua essência. O empreendedor é aquele cara que se deparou com algo que gerou uma inquietude nele, que gerou uma insatisfação nele, e ele então vai lá e cria um negócio para resolver aquela insatisfação. E geralmente os bons negócios são aqueles em que o empreendedor cria algo no nível e na qualidade que ele gostaria de ter recebido ou não recebeu. Então basicamente é isso que aconteceu com o Steve Koffer, que ele estava junto com a mulher dele pesquisando uma viagem de férias para o México, e eles estavam ali pesquisando fotos, aquela coisa, aquele processo gostoso de pesquisar uma viagem. Estavam pesquisando hotéis, restaurantes e tal. Só que naquela época eles não encontravam um lugar onde eles pudessem investigar melhor aquele hotel e aquelas fotos sempre lindas e bem produzidas que os hotéis geralmente colocam nos seus sites. E aí então depois de muitas, muitas horas pesquisando, eles se depararam com um post em um blog de uma menina que já tinha estado naquele hotel que eles estavam considerando escolher. E essa menina postou fotos verdadeiras, fotos realistas daquele hotel, com as cadeiras enferrujadas da piscina e o ralo todo enferrujado, enfim, com alguns problemas que ela retratou. E ali deu um insight, aquele insight genial do empreendedor, aquele insight que surge às vezes no meio do nada. Eles tiveram esse insight. Cara, e se a gente criasse um lugar onde as pessoas pudessem trocar essa informação, que a gente demorou horas aqui para procurar, as pessoas pudessem simplesmente colocar a verdade sobre aquele serviço, sobre aquele hotel, sobre aquele restaurante, sobre aquele... E então de algo muito simples, de um insight muito poderoso, surgiu o TripAdvisor, que hoje é um fenômeno. Não tem como mais você programar uma viagem, você programar qualquer tipo de programa sem dar uma olhada no TripAdvisor, sem garantir que aquelas fotos lindas e maravilhosas realmente correspondem à verdade. Então, é totalmente um negócio baseado na verdade, e na verdade coletiva, que aí eu dei essa provocação do crowd truth. Sabia que hoje o seu negócio compete com negócios de outros setores? Se você é educador e vende um curso, a experiência que você entrega para o seu usuário, para o seu cliente, ela é comparada à experiência que ele tem quando ele vai a um restaurante, por exemplo, e o restaurante é extremamente eficiente. Isso mesmo, eu não estou falando besteira, não. O mercado está ficando muito exigente por conta das tecnologias que são utilizadas para agradar os consumidores, para entregar coisas de forma mais rápido, para facilitar pagamentos, para aumentar a diversidade e as opções de escolhas de produtos e serviços. Enfim, hoje todo mundo compete com todo mundo. Olha, eu tenho dito também uma frase do Einstein, tenho citado uma frase do Einstein que diz que o cérebro que se expande jamais volta à sua forma original, ou algo assim, né? Não sei se é exatamente essa frase, mas o conceito é esse. E isso é muito legal, porque eu observo como um comunicólogo que vem trabalhando no mercado há muitos anos, que é exatamente isso que vem ocorrendo, né? As pessoas que têm um comportamento hoje no digital, nas suas vidas, né? E que se habituam, o cérebro delas é condicionado para um tipo de relação com o conteúdo, com outras pessoas e com as marcas que ela tem naquele ambiente digital e que ela quer ver replicado em todos os outros lugares, em todos os outros pontos de contato. Então, a forma, né? A experiência que ela tem ali naquele lugar leva ela para uma condição, para uma expansão do seu cérebro que ela quer... Não volta à sua forma original. Então, um exemplo muito prático disso, eu volto para o Uber. O exemplo do Uber, por exemplo, que a experiência que você tem ali em dois cliques, você pedir um carro na porta da sua casa, você quer ter em todos os lugares, entendeu? Você não admite mais ter que ligar para algum lugar e ter que informar a cor da sua roupa, o número do lugar, onde você está e tal. Então, geralmente, isso influencia a sua experiência. Então, hoje, um comunicólogo, ele tem que considerar isso, ele tem que partir desse pressuposto que você está falando com pessoas muito mais bem instruídas nesse processo de comunicação e que não toleram mais qualquer tipo de abordagem mais envernizada, mais cheia de subterfúgios, parecendo querer enganar as pessoas, né? Esse tipo de abordagem é vista como estão querendo me enganar. E isso é importante dizer que eu não estou desmerecendo, estou não recomendando o uso de recursos lúdicos, de narrativas, de histórias. Não é isso que eu estou dizendo, né? É só que quando você usar esses recursos lúdicos, deixa claro que são recursos lúdicos e que você está usando a favor de uma história, de uma narrativa, que aí não vai ter problema uma pessoa legal, estou aqui para ser entretido, vou ser entretido. Agora, jamais use esses recursos lúdicos para construir uma proposta de valor que você não vai entregar, que você não vai concretizar no fim do dia, que você não vai efetivamente fazer com que as pessoas tenham aquela experiência ou aquele produto que você prometeu, né? Basicamente, acho que essa é a maior diferença. A gente não está lidando mais com pessoas que não têm esse discernimento cada vez maior em relação ao consumo de comunicação e à produção de comunicação. A grande parte das pessoas hoje produz comunicação, né? Aquilo que uma empresa faz torna-se muito mais importante do que aquilo que ela fala. As pessoas não compram o que você faz, mas sim por que você faz. Fazer é maior do que apenas dizer. Uma marca que exercita e inspira a empatia das pessoas é aquela que consegue se colocar no lugar do outro, que pensa no próximo como pensa em si mesma. Isso é fundamental para toda marca que deseja estabelecer qualquer tipo de conexão com o seu público. Cada vez mais, as pessoas só aceitarão se relacionar com marcas que não somente respeitam. Marcas que assumem uma postura humana, autêntica, verdadeira. Uma postura truth-telling em todos os pontos de contato serão aquelas que vão conseguir de fato criar relações mais profundas em significado e em resultados também. Hoje, a autenticidade é o grande valor do nosso tempo. Eu tenho uma pesquisa recente que a JW Thompson, que voltou a se chamar apenas Thompson, que é uma agência de propaganda, fez em parceria com o Snapchat uma pesquisa que divulgou recentemente sobre a geração Z. E aí perguntaram para essa geração Z qual seria o slogan dessa geração, qual seria o slogan dessa galera, desse pessoal. E aí eles identificaram que expressões como be yourself ou seja autênticos, ou seja verdadeiro consigo mesmo, essas expressões foram as mais, que mais apareceram no estudo. Então, é como se fosse o slogan dessa geração be yourself, que é basicamente o slogan sobre autenticidade, sobre você ser coerente entre o que você é, o que você diz e o que você faz. Então, autenticidade é o grande valor do nosso tempo, por isso que eu defendo que as marcas precisam ter essa postura mais autêntica e respeitosa. O que seria ter mais autenticidade? Tem alguns exemplos que ajudam a ilustrar isso, mas basicamente é você ter uma postura íntima e visceral, sem subterfúgios, sem rodeios com as pessoas que representam a sua marca, com os públicos de interesse a somar, sejam eles o público interno, o acionista ou o consumidor, todos os públicos. Uma empatia, uma capacidade de se colocar no lugar dos outros o tempo todo e criar experiências que, de certo modo, funcionem como soluções para essas pessoas, para essas múltiplas perspectivas das pessoas. Tem que ter também uma certa dose de, como é que eu vou dizer, humildade. Repare que eu estou falando só de características humanas, então basicamente uma marca autêntica é uma marca humana, porque você precisa ter uma dose de humildade para assumir erros, para assumir falhas, para assumir a não perfeição, para assumir vulnerabilidades. A gente vive um tempo que você assumir vulnerabilidades é a maior prova de força e de potência que você pode dar. Você assumir que você tem um campo a evoluir, como eu acabei de falar, no caso das grandes corporações, você tem um processo em curso que você precisa percorrer, você pode convidar a sociedade para percorrer ele junto com você. Isso é ter humildade, ter empatia, né? Então essa postura humana basicamente traduz o que é ser autêntico, o que é você expor o que tem de mais íntimo e visceral. E aí você tem várias marcas, e é legal que tem casos no Brasil, casos globais. No livro eu trato do case da Patagônia, que é uma marca de equipamentos outdoor, para praticar esportes como alpinismo e tal, que é uma marca incrível que surgiu das mãos de um empreendedor que praticava alpinismo, que praticava surf, mas o alpinismo era a principal atividade dele. Ele criou uma marca que atendia os anseios dele como usuário. E desde então, ele é muito legal, porque o Yvon Schoenard, o nome dele, ele se auto-intitula como um não businessman, como um não homem de negócios. Então ele já é um homem de negócios, sei lá, há 30 anos, 40 anos, mas ele afirma que para ele é tão difícil assumir que ele é um homem de negócios como deve ser para um alcoólatra ou para um advogado. Aí ele dá essa provocada nos advogados, né? Então a marca Patagônia hoje é uma marca totalmente sintonizada com o espírito do tempo, que respeita o impacto dela, a sustentabilidade do negócio em relação ao planeta em todos os pontos de contato do negócio dele, né? E casos mais recentes, você tem a marca Diesel, por exemplo, que é uma marca que possui historicamente uma postura muito autêntica, muito visceral, muito íntima com seus públicos, né? E invariavelmente, eu costumo dizer muito e inclusive costumo ser muito perguntado sobre quando uma marca faz escolhas desse tipo, ela acaba abrindo mão de uma fatia de consumidores, né? Ela acaba criando problema com um monte de gente, né? Como é que é isso? Eu acredito que é do jogo, que isso tem que ser feito, que marcas que querem inspirar o amor das pessoas, a paixão, a devoção das pessoas, de um grupo de pessoas, invariavelmente, ela vai inspirar o ódio, a raiva ou a rejeição de um outro grupo de pessoas. E aquelas marcas que tentam agradar todo mundo acabam ficando um grande picolé de chuchu, né? Em soças, sem sabor, né? Então, no caso da Diesel, um exemplo clássico disso foi recentemente, eles postaram um agradecimento no Instagram deles, na semana, logo após a semana do orgulho LGBT, eles postaram agradecimento aos 14 mil seguidores que deixaram de seguir a marca no Instagram por conta das manifestações de amor e de crença no amor livre que eles postaram ao longo da semana LGBT, do apoio ao orgulho LGBT. Então, eles agradeceram, obrigado por vocês terem parado de seguir a gente, vocês não vão fazer falta, de certo modo, é a marca dizendo que eles depuraram os seguidores deles. Então, isso é uma postura muito autêntica, né? É um exemplo muito claro do que que é ser uma marca autêntica e isso, invariavelmente, vai tocar em você abrir mão de alguma coisa, né? Ter foco é você ter escolha, é você ter poder de escolha, é você escolher o caminho que você quer seguir e é isso que marcas autênticas fazem, elas escolhem o caminho e seguem esse caminho. Por quê? Porque isso é a verdade delas, isso é a crença mais profunda delas, elas não têm como abrir mão disso, entendeu? A marca que abre mão dessa crença mais profunda e verdadeira, ela está se prostituindo, ela está se vendendo e eu digo, eu costumo dizer no livro que o lucro a qualquer preço pode sair caro demais. Então, essas marcas que buscam esse lucro desenfreado a qualquer preço, buscam apenas o valor para o acionista a qualquer preço, pode sair caro demais no fim do dia porque você, invariavelmente, vai perder muita gente também por essa rejeição. Então, acho que esse caso da diesel é emblemático nesse sentido. Vantagens de uma estratégia de comunicação truth-telling Ao construir sua estratégia de negócio e de comunicação truth-telling, você estará, um, desenvolvendo sólida confiança junto aos empregados, fornecedores, consumidores e sociedade no geral. Como vimos, ninguém ama quem não confia. Se você não inspira confiança, não inspirará mais nada. Dois, investindo no principal ativo de sua empresa, a reputação corporativa que compõe o conjunto de ativos intangíveis que hoje são responsáveis por 84% do valor de uma marca. Três, atraindo como imã empregados, fornecedores e consumidores que pensam e acreditam nas mesmas causas que você, gerando uma corrente virtuosa de valores positivos que retornam para a sua empresa. Lembre-se, os dispostos se atraem. Quatro, inspirando outros empresários e empresas atuarem como você, contribuindo ainda mais para um mundo melhor e mais digno. Lembre-se de que não herdamos o mundo dos nossos antepassados, e sim o tomamos emprestado por um momento dos nossos descendentes. Cinco, sentindo no peito aquela paz plena que só aparece quando temos consciência de que estamos sendo verdadeiros com nossas crenças e valores mais profundos. E isso é o que honrará sua história e sua vinda para esse planeta. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Se você ainda não baixou o aplicativo do ResumoCast, visite resumocast.com.br barra aplicativo. O link está na descrição desse episódio. Ele é gratuito e lá você pode ter a melhor experiência com os nossos conteúdos. Vai lá então e baixa o nosso aplicativo. Isso nos ajuda muito com o nosso propósito, que é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Pois quanto mais downloads nós tivermos, melhor será o nosso ranking e mais pessoas serão impactadas por conteúdos como esse, que você já consome há mais de 3 anos de forma 100% gratuita. resumocast.com.br barra aplicativo. Hoje em dia as pessoas confiam mais nas pessoas do que na publicidade das marcas. 90% confia mais em amigos, 70% em outras pessoas e apenas 10% na propaganda do produto. estamos falando de pessoas confiando no que as outras pessoas dizem pelo simples motivo de existir um propósito de colaboração coletiva no ar. Isso as habilita de terem um maior discernimento para cobrar, exigir, criticar e demandar mais transparência, responsabilidade e franqueza na comunicação das marcas e instituições em geral. Por isso, a reputação é hoje considerada um dos ativos mais importantes das marcas. Você já se perguntou de onde vem o produto que eu vou consumir? Como e com que ingredientes ele é feito? Ele contribui para a sociedade, para o meio ambiente e para a minha saúde? Que empresa é essa que o produz? Como essa corporação pensa e age? O que ela acredita? Crie o hábito de questionar tudo o tempo todo. Renove diariamente o seu estoque de porquês. É assim que vamos nos tornar consumidores cada vez mais inteligentes e mostrar para as marcas que, se elas querem continuar existindo, vão precisar ser mais autênticas e transparentes com as pessoas. As marcas mais importantes do mundo fazem com que você sinta algo. Elas fazem isso porque possuem algo que desejam mudar. E como consumidores, nós queremos fazer parte dessa mudança. A questão do propósito tem se popularizado muito e tudo que se populariza muito acaba sendo muito criticado, acaba sendo muito atacado o que vira mainstream, o poder de virar mainstream. Então, muita gente tem criticado ou desmerecido a importância de se desvendar, de se definir, trabalhar um propósito e as pessoas têm visto isso como algo frufru, bonitinho, só para fora no discurso. Como está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, eu queria primeiramente desconstruir essa visão um pouco enviesada e deturpada da importância do propósito. O propósito é algo muito relevante na sua gestão de marca, na sua gestão de negócio, seja pequeno, seja grande. Ele já existe dentro da sua empresa, dentro de você como empreendedor. Você só precisa desvendá-lo, descobri-lo de uma forma mais íntima de você, mais visceral. E eu costumo dizer que o propósito é como se fosse um imã, um verdadeiro imã, um imã poderoso de valores e crenças. e esse imã ele atrai quem vibra na mesma intensidade, na mesma vibração que você. E ele repele, por outro lado, quem está em outra sintonia, quem não vibra, quem não está na mesma intensidade que você, na mesma vibração que você. Então, você já deixa claro de largada por que esse negócio existe, aqui ele veio, por que ele está aqui. Não tem subterfúgio, a conexão da autenticidade com o propósito é isso. É você já deixar claro por que essa empresa existe no mundo, o que ela veio aqui fazer, o que ela está fazendo com a emissão dela aqui nesse planeta e se você esquece de relacionar com ela é porque você acredita e você comunga, compartilha com essas mesmas crenças e valores. Então, o propósito verdadeiro, outra coisa que as pessoas esquecem, falam muito do propósito para o consumidor, mas o propósito claro e verdadeiro é um poderosíssimo cataclisma de energia dentro da corporação, para os colaboradores da empresa. Dessa mesma forma de atrair talentos e repelir aqueles que não estão vibrando na mesma intensidade. Então, você atrai talentos que acreditam nas mesmas crenças e valores que você e a gente está vendo aí hoje, nós temos a geração Z chegando já na zona de emprego, a geração Y já voando baixo na zona de consumo, na zona de emprego. Então, são, como gerir esse ecossistema de trabalhadores da geração do Baby Boomer, a X, a Y, a Z, todo mundo trabalhando junto, como gerir isso? E você só consegue segurar, reter, atrair talentos da geração Y e Z se você tiver um propósito claro definido, porque senão ele não vai se conectar com você. Então, o propósito claro, bem definido, bem defendido e bem único, também não pode ser um propósito que atira para todo lado, ele tem que ser autêntico nesse sentido, ele é um cataclisma poderoso para você atrair talento, para você reter talento e também para você se desconectar de pessoas que não acreditam no que você acredita. Então, basicamente, é uma forma de você transparecer, de você deixar claro para as pessoas qual é a sua visão de mundo, qual é a sua visão de proposta de valor para o mundo, né? E, basicamente, é nisso que eu acredito, o propósito como essa energia, como esse ímã de valores e crenças que atraem e repelem. Agora pense, por que a sua marca existe e qual a diferença que ela quer fazer na vida das pessoas? Tenha cuidado! A busca desenfreada por lucro a qualquer preço pode sair caro demais, tanto para a sociedade quanto para a própria sobrevivência da sua empresa. A longo prazo, esse modelo é insustentável. Procure não ter nada que necessite ser gravemente escondido das pessoas. Primeiro, por questões éticas. Em segundo lugar, porque hoje em dia é cada vez mais difícil manter algo em segredo. Se você não contar a verdade, alguém fará isso por você. Antes de divulgar uma mensagem da sua marca, seja um comercial de TV ou um post no Facebook, se questione. Essa mensagem é verdadeira? Ela ajuda as pessoas de alguma forma? Eu acredito que o grande desafio hoje, especialmente para as grandes corporações, é entender, e na verdade a sociedade compreender que isso é um processo que deve ser conduzido ao longo do tempo e que não é fácil de se... Não é um interruptor que você aperta um botão e você vai mudar toda a cadeia de valor e todos os processos de utilização dos recursos naturais que existem hoje. Hoje a sociedade foi construída, estabelecida em cima de um modelo de negócio, de uso de recursos naturais e de uso de investimentos, de recursos, que você, para mudar isso, é um processo. A gente tem que compreender que esse processo está sendo percorrido pelas grandes corporações, mas não é da noite para o dia. Então você tem que ter um pouco dessa compreensão e eu costumo dizer que eu não sou um outsider, eu sou uma pessoa que vive o mercado, que tem desafios e problemas em cima da mesa todos os dias, então eu não vivo só na academia, só na parte de autoria de livros, então eu vivencio muito desses dilemas que acontecem no dia a dia das grandes corporações, porque não é fácil, por serem grandes corporações e terem grandes sistemas atrelados, é um processo difícil. E aí o que acontece é que às vezes o encontro disso com essa nova sociedade que demanda das corporações uma postura mais humana, autêntica e verdadeira, não somente no discurso, mais na sua atitude, em cada atitude sua, geram as crises que acontecem, como aconteceu com o McDonald's no caso do Pink Slime, o Pink Slime Gate. Pink Slime é Lodo Rosa, em inglês, que significa quando o Jamie Oliver veio a público, aquele chefe inglês, ele veio a público e polemizou qual seria a composição do Nugget, do McDonald's, e aí ele fez essa mistura que ele deu o nome de Pink Slime que é Lodo Rosa e seria de onde viria o recheio do McDonald's, do Nuggets. E o McDonald's, o que ele fez, ele aprendeu muito com esse fato, até onde eu sei, até onde eu pude pesquisar e investigar, aprendeu com esse fato e buscou ressignificar os seus produtos, a sua cadeia de valor, explicar isso para as pessoas e, de certo modo, percorreu mais um passo nessa jornada que eu comentei que as empresas têm que percorrer, elas não têm mais opção, isso é importante deixar claro, assim, não é mais eu, ah, eu quero optar por um caminho mais consciente, com menos impacto no planeta e com menos impacto nas pessoas, na vida das pessoas, ou eu não quero, não, não tem opção, ele tem que, as empresas têm que se enveredar por esse caminho porque, não somente porque elas estão sendo exigidas, mas porque elas vão deixar de existir se elas não fizerem isso, porque elas vão deixar de gerar lucro, de gerar receita. As pesquisas e estudos indicam que marcas com significado profundo elas aumentam em nove vezes o seu share of wallets, nove vezes, né, o aumento de KPI também na casa dos 200%, aumento de ações, valor de ação também nessa casa, então, na verdade, o aumento de KPI em 137% e valor das ações em 206% em 10 anos, é um estudo da Havers Consulting Group, meaningful brands o nome do estudo, então marcas que conseguem construir esse significado mais profundo e verdadeiro. agora vamos ver algumas dicas sobre como solucionar crises. Os passos que eu defini no livro são passos mais clássicos, elementares, assim, mas volta a dizer que cada crise vai exigir uma análise muito situacional dessa crise, mas basicamente você no primeiro passo, né, a primeira medida que você tem que levar a público é assumir publicamente de imediato os problemas, entendeu? Por mais que acontece muito das marcas não saberem exatamente o que está acontecendo, então vá a público e diga que você não sabe o que está acontecendo, entendeu? Não passe, a gente tem visto recentemente nos casos passar 10 horas, hoje em dia, 5 horas já é uma eternidade, já é um ano, entendeu? Então não deixe passar muito tempo, vá a público, diga que você soube do que ocorrido, que vai averiguar tudo, mas não me venha por favor com aqueles textos feitos de assessoria de imprensa dizendo que está averiguando e tal, seja humano, vá a público, comunique imediatamente o início desse processo de mudança para corrigir o que aconteceu sem subterfúgio, sem rodeio. Depois, quando você já tomar mais ciência da situação, mais consciência do que aconteceu, volte a público, continue no sistema, abra um fluxo de diálogo com a sociedade, mostrando que você está preocupado com aquilo, que vai buscar resolver, que vai assumir as responsabilidades, mas não só diga, mostre fatos verdadeiros de que você está buscando se solidarizar com o que aconteceu. E um negócio muito legal que vale a pena frisar é resista à tentação de se vitimar, de se vitimizar, não se vitimize em hipótese alguma, entendeu? Porque, invariavelmente, a empresa tem alguma responsabilidade, por mais que, às vezes, ela não seja a culpada daquilo, mas ela deve entender que ela tem algum tipo de participação de responsabilidade. E aí é isso, estabelecer canais de diálogos com a sociedade mais abertos, mais diretos, um fluxo contínuo de informação, transparência, posicionar-se de uma forma firme, objetiva, informações concretas, esse seria quase que uma fórmula inicial para qualquer tipo de crise. E daí, você tem que analisar cada crise e, volto a dizer, geralmente, se colocar de uma forma muito humana, muito simples e verdadeira, você vai conseguir superar qualquer crise. são os americanos que têm um ditado que eles dizem nunca desperdice uma boa crise, porque é claro que você não vai optar por entrar numa crise, mas elas ocorrem e ocorrem em cada vez maior grau. Quando ela ocorrer, aproveite esse momento primeiro para gerar um aprendizado incrível dentro da sua corporação, às vezes um aprendizado no mercado, você pode também ter essa postura de compartilhar esse aprendizado com todo o mercado, mas acima de tudo, reforçar os elos e a comunhão que você nutre com a sociedade. Use essa crise como uma forma de evoluir no aprendizado, mas também de evoluir nos elos emocionais, porque eu costumo dizer aquele caso do time de futebol que cai para a segunda divisão, né? Desde a torcida, quer dizer, no primeiro momento tem aquele ódio, aquela raiva de ter caído, mas depois a torcida vem junto com o time e se recuperar daquilo e voltar para a primeira divisão, os elos emocionais ali se reforrem de tal modo que isso é profundamente inspirador. Então, uma marca que se recupera divinamente muito melhor do que uma marca que nunca teve uma crise. Eu arrisco dizer isso. Como é que fazem os pequenos negócios ou as startups ou negócios que estão começando, já que eles não têm muito recursos e não podem contratar agências caríssimas de publicidade, como pensar em uma boa estratégia de marca? Olha, geralmente é justamente no começo do negócio, quando o empreendedor inicia essa sua jornada, é justamente nesse momento que ele está mais conectado com a sua própria essência, com a sua essência mais íntima e verdadeira. Muitas vezes ele é o único empregado, muitos negócios começam com um empregado, com dois empregados, muitas vezes a esposa, o irmão, e naquele momento é que eu tenho certeza que esse empreendedor está conectado com a sua essência mais íntima e verdadeira. E esse empreendedor que surge hoje, que é pequeno hoje, e é importante dizer que, arrisco dizer que quase todas as empresas do mundo nasceram pequenas, elas surgiram muito pequenas, é o Rony lá na reserva que começou vendendo bermuda na mala do carro, é o Marcos Leto lá da Dubank que começou muito pequeno pensando em como vender suco de laranja de uma forma sem conservantes, então os negócios começam muito pequenos, o Chipotle começou com uma lojinha que é essa rede de fast food americana baseada no conceito da sustentabilidade também, eles começaram com uma lojinha ali na região de São Francisco perto da faculdade do criador dele que era estudante de nutrição. Então esses negócios começam muito pequenos e o que você tem que fazer é não permitir que você se desconecte dessa sua essência mais íntima e verdadeira. E os negócios que surgem no nosso tempo, no espírito do nosso tempo, no nosso Zeitgeist, a boa notícia é que esses negócios em sua grande maioria estão surgindo já com uma proposta de valor mais elevada, com um propósito mais elevado, porque eles estão bebendo desse nosso tempo, eles estão bebendo do molho cultural do nosso tempo, então são empreendedores que já chegam na zona de empreender, no momento de empreender, uma visão de mundo muito mais sofisticada, porque são aqueles mesmos consumidores que eu comentei que estão sendo doutrinados ou recebendo uma forma de discernimento do mundo e das relações humanas no mundo muito mais apuradas, quando eles vão empreender, eles imprimem isso no negócio deles, então uma recomendação que eu posso dar é exatamente isso, de não deixar você se desconectar de forma alguma, e resumindo de uma forma muito simples o que seria uma estratégia truth telling para um empreendedor, ainda que pequeno, é que ele tem que desvendar essa razão de existir, que de novo, no começo, geralmente ela está por ali, dentro do peito dele, dentro do coração dele, tem que definir claramente quais são os elementos que compõem aquele negócio dele, aquela marca dele, por mais pequena que seja, porque por mais pequena que seja, ele vai ter uma capacidade hoje de diálogo pelo digital, pelas redes sociais, de construção de marca, ainda que para um público muito pequeno, que precisa que você tenha esses elementos de marca muito bem definidos, o significado profundo da marca, qual o propósito, qual é a personalidade dela, enfim, você definir esses elementos e depois todas as suas decisões de negócio e de comunicação, e aí é um post, é uma forma de falar com o fornecedor, uma forma de falar com o seu consumidor ali no balcão da loja, todas as suas decisões têm que estar embebidas nesses elementos de autenticidade e de propósito. Você tem outro caso bom de citar também que tem a ver com essa coisa de começar pequeno e estar evoluindo, é o caso que eu tenho me apaixonado e me encantado bastante, é o caso da Ama Chocolates aqui do Brasil, um chocolate orgânico, não sei se vocês conhecem, foi fundado pelo Diego Badaró, que é a quarta geração de uma família que cultiva cacau na Bahia, então eles historicamente cultivam cacau e agora criaram essa marca chamada Ama, ou seja, é um negócio, como eu falei, que já nasce embebido de propósito, nasce embebido de autenticidade, então é muito natural para eles que isso não se perca com o tempo, que eles não abram mão disso de forma alguma, como fez o Yvon Choynard lá na Patagônia, e isso é encantador, você vê isso assistindo os novos empreendedores chegando com essa energia nova no mercado. Vivemos em tempos exponenciais, estamos em meio à maior transformação na sociedade desde a Revolução Industrial, fazemos parte da geração que tem o privilégio e o desafio de testemunhar e sentir na pele essa nova revolução acontecendo bem diante dos nossos olhos, a Revolução Digital, uma revolução que vem transformando todos os segmentos do mercado, reinventando modelos de negócios e fazendo com que grandes empresas sejam desafiadas a repensar a sua forma de agir e pensar. Hoje, cada indivíduo é um canal de comunicação. Se gravássemos toda a comunicação humana desde o início dos tempos até 2003, precisaríamos de aproximadamente 5 bilhões de gigabytes para armazená-la, exatamente a mesma quantidade de dados que estamos criando a cada dois dias atualmente. O controle da produção de conteúdo está migrando para as mãos das pessoas de carne e osso como nós. Cada pessoa é uma empresa de mídia, fazendo a curadoria de conteúdo, produzindo, editando, distribuindo. Está tudo exposto e conectado. Não está mais nas mãos das megacorporações da mídia apenas. Expomos cada segundo de nossas vidas. O que comemos, o que fazemos, para onde viajamos, quem somos. Nada mais justo que as marcas tenham exatamente esta mesma atitude. nos últimos 30 anos, tudo mudou com uma intensidade que não havia acontecido nos últimos 500 anos anteriores. Isso não deixa de ser assustador, mas também significa inúmeras oportunidades novas. Se por um lado essa revolução nos traz uma quantidade infinita de benefícios para tornar a nossa vida mais dinâmica, conectada, socializável, por outro, nos traz uma grande quantidade de desafios e dilemas com os quais temos que aprender a conviver e superar todos os dias. Avançamos de canoas a navios a vapor a naves espaciais, mas ninguém sabe direito para onde estamos indo. Não vivemos apenas uma era de mudanças, vivemos uma mudança de era, onde uns vêm o caos, outros vêm oportunidades. Bom, pessoal, foi uma alegria enorme estar aqui com vocês, com o Gustavo. Para mim, é gozado que antes do episódio eu estava me sentindo tão nervoso quanto aquelas pessoas que iam no Jô Soares, sentavam lá no sofá e falavam caramba, Jô, não acredito que eu estou aqui depois de te assistir tanto tempo, eu estou aqui sentado na sua frente. Então, eu estava com esse grau de nervoso porque eu escuto o Resumo Cast toda semana e hoje estar aqui do lado de cá do balcão podendo ter a oportunidade de espalhar um pouquinho mais a minha mensagem. É uma alegria incrível e é uma sensação muito estranha de eu estar do lado de cá do microfone e não do lado do fone onde vocês estão aí agora. Então, queria agradecer muito a oportunidade. Eu preciso aqui aproveitar esse espaço para parabenizar o Gustavo e toda a equipe que toca esse projeto tão incrível pelo trabalho, por esse trabalho belíssimo de defesa e disseminação dos livros no Brasil porque a gente precisa de mais Gustavos Carricondes, milhares de Gustavos Carricondes porque trabalhar com o livro no Brasil é um desafio muito grande, mas o livro não inventaram em uma plataforma mais poderosa para você contar uma história, para você passar a sua mensagem. Então, parabenizar aí o Resumo Cast, o Gustavo e toda a equipe e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. A galera que quiser acompanhar os próximos passos aí da minha jornada como autor, como professor e palestrante, eu costumo ser bastante ativo no LinkedIn, é um vício recente meu e basta me procurar lá para o Raul Santelena que eu estou por lá e a gente pode trocar a ideia, continuar trocando ideia lá. Além do LinkedIn, eu tenho um site que é o raulsantelena.com Santelena com H o Raul com L que é um ambiente também que eu criei para ser mais um canal de comunicação e de diálogo aí e tem o Instagram também e o Instagram o meu perfil já segue o Think Tank que eu criei recentemente chamado Abre Los Orros Tank então o perfil é arroba Abre Los Orros Tank que é um think tank para gerar reflexões e observação do cenário das relações humanas e midiáticas então esse think tank vai começar a produzir muito conteúdo cursos pesquisas reflexões e consultorias de branding também que ajudam a entender o espírito do nosso tempo muito obrigado pessoal o Resumo Cast vai ficando por aqui tenha uma ótima semana e até o próximo episódio visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil Música 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 Legenda por Sônia Ruberti